Não, o surdo não disse fim Com a marcação, samba e são pés que passam Fecundando o chão, chamas da profissão Ai não, não, o surdo não disse fim Com a marcação, samba e são pés que passam Fecundando o chão, chamas da profissão Rua ex, prenunciando enfim, luz de verão Ovo entrincheirado em famos de algodão No punho violão Pratão, os tamborins, ressoam com chorões Natividade sopra, nascendo um cidadão Do ventre desta canção Vem saciar o clamor de fim das poesias E faz de tempo um botiquim Eternizando em cada zamba que cantar Não estamos sonhos Ouvir dentro do ar A melodia Quem sabe Quem sabe Uma multidão A utopia vai brindar Quem sabe Quem sabe Uma multidão A utopia vai brindar Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe Tchau, tchau